E um incêndio em uma casa em Hortolândia terminou com duas pessoas feridas, entre elas está uma grávida. No local estaria armazenado produto inflamável. Daniele Fernandes vai chegar ao vivo aqui com a gente para trazer mais detalhes dessa história. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Acontece. O incêndio aconteceu neste quarto aqui desta casa que fica no bairro Jardim Lírio, em Hortolândia. O homem de 35 anos, ele teve 95% do corpo queimado. Já a mulher de 19, que está grávida de 7 meses, teve queimaduras leves. Parte do quarto foi destruído, principalmente o colchão. A perícia esteve aqui, fez aí, coletou algum material, coletou materiais e identificou também que havia um galão de gasolina derretido e várias bitucas de cigarro, além de drogas, viu? E os vizinhos comentaram com a nossa equipe, falaram que o casal brigou na noite anterior, brigou durante toda a noite. O socorro esteve aqui na parte da manhã, os encaminhou ao hospital, o homem foi levado para a Unicamp e já a mulher para o hospital Mário Covas. Então, fica ainda a dúvida, né? O que de fato aconteceu? O que esse galão de gasolina estaria fazendo no quarto? E como aconteceu tudo isso? É isso que a polícia vai tentar entender o que de fato aconteceu, né, Tiago? Muitas dúvidas ainda sobre essa história e eu volto com você. Sem dúvida, muitas dúvidas que a polícia deve esclarecer em breve. Obrigado a Dani ao vivo aqui no Acontece.